Recentemente saiu uma pesquisa divulgada por cientistas dos Estados Unidos que apontou quais são os alimentos mais saudáveis do mundo. Você confere agora na reportagem do Emerson William. A Universidade Norte-Americana William Patterson listou os 10 alimentos mais saudáveis do mundo. O estudo se baseia na quantidade de nutrientes de cada alimento, como proteínas, carboidratos saudáveis e gorduras insaturadas de alta qualidade, além de vitaminas e fibras. O cálculo para definir quais alimentos iriam entrar na lista foi feito a partir de uma análise da concentração de 17 substâncias que auxiliam no bom funcionamento do organismo, como cálcio e ferro, e a proporção de vitaminas e fibras. Quanto maior a proporção, mais saudável é o alimento, segundo a pesquisa. O resultado final incluiu apenas hortaliças na lista dos 10 alimentos mais saudáveis e a nutricionista Raíza Carvalho explica o porquê. Os alimentos que a gente encontra na natureza normalmente são os alimentos de fato mais saudáveis, né? Mas de acordo com essa pesquisa, que lista todas essas hortaliças como os 10 melhores alimentos do mundo, é lógico que pelos nutrientes que a gente consegue encontrar, as vitaminas e minerais, mas pela baixa caloria. Então, são alimentos que têm uma grande quantidade de água, uma grande densidade, que dá uma saciedade muito grande, mas têm baixas calorias. Porém, são alimentos que são muito ricos em antioxidantes, em vitaminas e minerais, que retardam o envelhecimento precoce, que previne doenças como câncer, doenças degenerativas. Por isso, o consumo de antioxidantes, de minerais, ele vai retardar tanto o envelhecimento precoce, como vai evitar o surgimento de doenças, certo? Então, quando a gente fala sobre o emagrecimento, nós não estamos falando somente da estética, nós estamos falando principalmente aí da saúde. Então, um corpo magro é um corpo bem nutrido. Então, se esse indivíduo tem um bom consumo de nutrientes, de minerais, antioxidantes, consequentemente, esse corpo bem nutrido, ele vai dar conta de queimar gordura, fazendo atividade física, ganhar massa muscular e, assim, esse indivíduo ser saudável. Então, por isso que é tão importante a gente incluir as frutas, as hortaliças, todos esses alimentos que a gente encontra em abundância na natureza, para que esse corpo seja bem nutrido e seja saudável, né? Um baixo percentual de gordura e bastante vitaminas, que são precursores de aminoácidos, de vitaminas que evitam cegueira, que evitam fadiga, anemia, enfim. O agrião é o alimento mais saudável do mundo. Ele é rico em vitaminas C e A e outros nutrientes, como ferro e potássio. Ele ainda tem o efeito calmante para aqueles que têm doenças respiratórias. O gosto pode ser levemente picante, o que incomoda um pouquinho o paladar daqueles que o consomem. Mas, segundo especialistas, o agrião é um dos principais combatentes na desintoxicação corporal e na purificação do sangue. O estudo aponta que apenas o agrião consegue fornecer 100% dos nutrientes necessários para o consumo diário de 100 calorias. Na lista divulgada pela universidade também estão a alface chinesa, a acelga, a folha de beterraba, o espinafre, a chicória, o alface, a salsinha, a alface romana e, em décimo lugar, fechando o top 10, está a couve. Quando se fala em alimentos saudáveis, os três laguenses têm dado prioridade para os alimentos da lista, como conta o empresário Márcio Gomes, que consome bastante o agrião. O agrião, em torno de duas vezes na semana. A gente compra um maço, dá umas duas, duas vezes na semana. E mais salada mesmo. O que eu mais consome é em salada. Eu gosto daquele ardido dele. Refogado, você nunca come, não. Outras receitas, não. Só salada mesmo. Eu gosto do ardido dele e sei que ele é muito bom para a saúde da gente. Por isso que a gente consome ele toda semana. E tem até quem sai de outra cidade para comprar os alimentos saudáveis aqui em Três Lagoas, como é o caso do empresário Igor Ruiz, que vem de Mirandópolis, São Paulo, e também dá dicas de como utilizar o agrião no dia a dia. A gente lá em casa, a gente consome bastante agrião, rúcula, alface, né? Sempre tem um alface ou agrião, nunca falta. Ah, porque é bom, né? Faz bem para a gente. Qualquer tipo de verdura, hortaliça, faz bem para a gente. Eu gosto do sabor forte dele, né? Aí eu tempero ele sempre com shoyu, shoyu, azeite. Aí ele fica um pouquinho mais suave e ele dá um contraste gostoso. Você pode colocar no meio de tomate, pepino, até meio de peixe. Aí dá para pôr também. Nas geladeiras dos supermercados de Três Lagoas, as hortaliças são destaque. Tanto por serem saudáveis, quanto pela procura dos consumidores. Por isso, é necessário prezar pela qualidade do produto oferecido pelos fornecedores, que na maioria das vezes são produtores locais, como destaca o gerente de supermercado, Almir Lopes. Qualidade. Primeiro, o princípio de todos é qualidade do produto. A gente trabalha com três fornecedores, todos eles têm que apresentar a qualidade do produto. Nessa época quente, né, que está tendo, mas ainda nós recebemos com qualidade. Os fornecedores são daqui mesmo, da cidade. Todos os três fornecedores são daqui. Só na falta que a gente pega fora, mas a prioridade é aqui dentro. Para manter a qualidade das hortaliças e preservar seus nutrientes, é necessário tomar certos cuidados desde a compra até o armazenamento das verduras. Como detalha, a nutricionista Raiza Carvalho. Buscar sempre comprar em locais que sejam confiáveis, seguros, né, por conta do uso de agrotóxicos, né, que normalmente é muito utilizado, mas tem lugares que já vendem essas hortaliças orgânicas. Tomar muito cuidado na hora de higienizar. Então, usar uma colher de água sanitária para um litro de água, água mineral, né, fazer a higienização correta durante dez minutos, também não deixar muito exposto ali na água sanitária, porque ela também é tóxica. E sempre na hora de armazenar, buscar deixar as hortaliças todas muito sequinhas, para que não estrague, né, porque a água é o que os fungos gostam da água, então tende a estragar com mais facilidade se a gente guardar essas hortaliças molhadas. Então, sempre buscar secar bastante e não comprar uma quantidade muito grande, né, para não perder.